Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim aqui gravar pra vocês um vlog gigante do meu mês de setembro e se vocês quiserem conferir é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá? O vlog começou quando eu fui lá no meu vô ver toda a minha família em um churrasco depois de quase dois anos sem ver eles Essas imagens são do Parque do Carmo, eu tô gravando pra vocês a lateral dele e aconteceu às 11h25 da manhã eu gravei um pouco do caminho, eu gravei um pouco indo pra lá e gravei também na frente do estádio do Corinthians porque a gente passou ali na frente O que a gente chegou, a gente conheceu essa minha priminha, a gente nunca tinha visto ela desde o nascimento porque ela nasceu logo na pandemia e o nome dela é Lilith, ela é muito fofinha e a gente tava brincando com ela a gente tirou várias fotos e a gente conheceu todos os meus primos bebês que nasceram na pandemia a gente nunca tinha visto o único que a gente tinha visto era o Arthur, eu já até gravei vlog pra vocês, eu vou deixar o link no card Cadê o sorrisão? Cadê o sorrisão? Ai, bebê! Gente, olha quanta criança reunida, a gente nunca tinha conhecido eles nessa filmagem estão os meus priminhos Pietro, o Arthur, o Pedro e o Miguel Nessa parte, meus primos, tios, tias estavam dançando tem música de fundo, então eu infelizmente não posso deixar o áudio mas a gente tava dando muita risada porque eles tavam dançando muito engraçado e tavam brincando e a minha família é muito assim, é muito brincalhona e se eu deixasse o áudio vocês iam precisar de um tratamento de audição porque a gente grita muito, mesmo dando risada Meu namorado também estava presente nesse dia, foi a primeira vez que ele conheceu a minha família toda todo mundo gostou dele, ele também gostou da galera e eu queria deixar aqui um pedido, se vocês gostam de vídeos assim é a primeira vez que eu faço um vlog do mês então não se esqueçam de deixar o gostei de vocês aqui embaixo de se inscrever no canal e deixar nos comentários suas sugestões, dicas e tudo mais Tchau 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 maravilhosos, além do churrasco, e aí eu vou deixar algumas fotos pra vocês. Vlog? Oi, vlog. Eu tô toda descabelada. Hoje é sábado e meu namorado já tá indo embora. É final de sábado, tá? Final de sábado. Entre segunda e domingo. Mostra o céu, até de noite. Mas ele volta. De volta, me volta? Volta. Não sei. Não conheço essa rede. O índice do evento, o índice do tempo. Era Mercury. Nossa, olha que linda ela. Olha, olha que linda que ele tá tão pertinho. Tá tão lindo, né? Ai, que linda que ele tá todo. Tá tão lindo, muito lindo. Olha, olha que lindo. E aí tem os lados também. Né? Uhum. Olha que ela, como tá bem cheia. Nunca tinha... Você acredita que eu nunca reparei? Vem aqui toda semana? E não tinha reparado. É que tem que entrar pra essa entrada. Durante a semana, nas minhas aulas, estava tendo apresentação de trabalho. E desse grupo especificamente, eu tive que fazer essa bonequinha. Fiquei muito feliz. Foi uma aula super legal. No fim de semana, meu namorado queria muito ir no cinema. Depois de muito tempo, a gente tava com muita saudade. E a gente foi ver o lançamento da Marvel. O filme chamado Shang-Chi. E a gente gostou muito. É um filme muito bem feito e que vale muito a pena assistir. No domingo, no dia seguinte, a gente pediu um marmitec de uma churrascaria que a gente ama. E aí eu gravei pra vocês, porque ele é muito gostoso. E também eu gravei um vídeo de maquiagem de primavera. Deixei algumas fotos pra vocês. E depois a gente foi no shopping gravar um vídeo da Pernambucanas, que também já foi no canal pra vocês. E aí, no meio do shopping, a gente encontrou esses coelhinhos de estimação. Que estavam passeando na coleira igual cachorro. Gente, eu fiquei muito, muito feliz. Eles são muito fofos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No dia seguinte, foi aniversário do meu pai de 62 anos. E aí a gente comprou esse bolo delicioso, que era de chocolate com maracujá. E eu dei uma caneca, escrito Super Pai, recheada de bombom pra ele. Já no fim de semana, do dia 25 e 26, nós fomos comemorar o aniversário do meu pai, que havia sido na segunda, dia 20. E o da minha mãe, que seria no dia seguinte, dia 26 de setembro. A gente foi na churrascaria Tendal Grill, aqui em Santo André. E aí, gente, a gente tomou todas as precauções. Tinha que usar luva e máscara pra pegar comida. Sentamos em uma mesa distante. E eu gravei o meu prato, o prato da minha mãe pra vocês. Gravei o prato do meu namorado e as sobremesas. Pronto, pode ir. Não, irmão. Tia. Dá oi, dá oi, dá oi. Dá oi. Dá oi. Tá fumando? Dá oi, dá oi. Dá oi, 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 dá Legenda Adriana Zanotto Gente, tudo bem? Eu moro aqui no meu prédio há mais de um ano E eu nunca tinha vindo aqui no meu salão de jogos no meu prédio E hoje foi a primeira vez que eu vim Porque está meu namorado e meu primo aqui E aí a gente decidiu ver E a gente está sozinha aqui E tem muita coisa Deixa eu gravar pra vocês, que legal Oi, amor Dá oi de... Gente, ali é a porta Aí... A porta é o mesmo lugar Tem mesa de pingue-pongue Que também é de sinuca Olha, você vira E é de sinuca Tem uma mesinha Tem os tacos aqui Olha que legal A bola tem que pegar na portaria Assim como a rede de pingue-pongue A bolinha de pingue-pongue Tem mesa pra jogar baralho Muito legal Tem mesa de tebolinha Que a gente pegou a bolinha pra jogar Ela estava aqui Eu não sei onde ela está agora E tem fliperama Meu príncipe jogando um jogo embaladinho E ela se colocou lá Tá escrito ali em cima Em algum lugar E aqui tem outro E aí, por exemplo Esse aqui tem as dangers E aí, estão lores Meu, tem muita coisa Olha que legal Meu prédio é muito legal O que é isso? O que é isso? Olha como aquela luzinha cresceu! Olha, estamos dois hoje! Nossa, que lindo! Olha só esse marcado calor! Ai, que bonitinho! Olha lá a tartaruga! Olha lá, ele quer pegar essa tartaruga? Acabou! Nossa, minha tartaruga não é bonitinho. Ele já foi linda, já não fez. É bonitinho. Olha o outro, olha o saco do outro! No dia seguinte, que foi domingo, eu novamente fui no parque, aqui perto da minha casa, porque toda semana eu estou tendo que ir lá fazer um trabalho da faculdade, que são relatórios de observação. E eu tenho que ir em um lugar público, mas daqui a pouco eu vou explicar melhor pra vocês. Gente, hoje é domingo e eu vim fazer trabalho aqui no parque. Como todos os fins de semana eu estou tendo que vir, porque eu estou fazendo observação. E aí eu tenho que fazer observação em um lugar público e o parque é muito bom. E aí eu aproveito, eu tenho que ficar uma hora aqui. E tá muito calor, gente! Mas é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo. Se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações e deixar aqui embaixo nos comentários o seu feedback. Um big, big, big beijão e tchau, tchau!